Vamos conversar agora então com o diretor de habitação da CEPLAN de Goiânia, Carlinho Júnior, que vai entrar ao vivo conosco aqui, para saber. Diretor, bom dia, obrigada por atender aqui ao nosso convite, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse programa, que eu acho que muita gente ainda nem tem conhecimento dele, né? Bom dia, bom dia a todos. Eu fico muito feliz em estar vindo trazendo pauta positiva, falando de um projeto revolucionário para a cidade de Goiânia. A gestão Rogério Cruz colocando 450 milhões empenhado para moradia para o goianiense. Como é que vai ser isso? Quem tem acesso a esse projeto, esse programa, né? Como participar dele? Essa semana nós lançamos o aplicativo, no aplicativo Prefeitura 24 Horas, o cadastro, que agora até nisso facilitou. A pessoa pode fazer seu cadastro de casa mesmo e as regras são muito simples. Tem que estar residindo, tem que morar em Goiânia no mínimo há três anos e ganhar até quatro salários mínimos. Essa renda de até quatro salários mínimos é para a família toda? Sim, sim, é para a família toda. Tá, e aí a pessoa também tem que estar inscrita, por exemplo, no Cade Único? Sim, tem que estar inscrita no Cade Único, mas esse é um processo também simples, que a SEMAS está, a Secretaria de Assistência Social está realizando, realiza o cadastro, é só realizar o cadastro lá e entrar no cadastro da Prefeitura. Entendi. Agora, outra questão, são 15 mil casas que serão distribuídas, né? Obviamente, eu imagino que deve ter uma procura muito maior por isso, e aí vocês vão avaliar de acordo com a necessidade de cada família? São 15 mil unidades habitacionais, entre casas e apartamentos. A gestão, o Rogério Cruz, quer entregar essas 15 mil unidades até o final do mandato. Então, assim, primeiro semestre de 2023, a gente já quer começar a entregar essas unidades. E para a Goiânia, 15 mil unidades novas para as famílias que precisam vai ser muito bom, é muito importante. Caralho, onde são localizadas essas casas? São espalhadas por todas, são diversos pontos, por exemplo, da cidade, ou estão todas numa região só? Um programa agora é um programa de parcerias, não é a Prefeitura que vai construir essas unidades. Então, todas as empresas que tiverem interesse vão conveniar com a Prefeitura. Então, em Goiânia inteira, em qualquer local, qualquer setor de Goiânia, pode ter unidades como essa. São quantos cômodos as casas? Qual o tamanho delas? Não tem tamanho específico, porque não são construções da Prefeitura. Tá, então a Prefeitura ainda, por exemplo, se for uma família maior, então pode ser que haja casa maior, por exemplo? Ou vai ser um tamanho ou um modelo padrão? Não, não, são modelos diversos, tanto que pode ser casa e apartamento, são unidades habitacionais. Que bacana, então. Então, a pessoa pode fazer o cadastro, só para a gente trazer mais uma vez aqui o serviço, como se inscrever, como fazer o cadastro e qual a documentação que precisa também para apresentar, né? Esse cadastro inicial, ele é muito simples, a família vai entrar no site da Prefeitura de Goiânia ou no aplicativo Prefeitura 24 horas, vai colocar seu CPF, nome completo, composição familiar e a renda. Telefone, e-mail, que são informações básicas. Um próximo momento, um segundo momento, após aprovado esse cadastro, vai ser solicitado para que essa família vá até a superintendência de habitação para estar levando toda a documentação necessária. Tá ótimo. Obrigada, viu, Carlin, pela participação aqui conosco, por trazer aí um pouquinho desse serviço que vai ser oferecido pela Prefeitura e que vai beneficiar, sem dúvida alguma, muitas pessoas. Bom restinho de semana para você. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado.